E Cláudio, a Copa do Mundo é daqui a 4 anos no comando do técnico, novo técnico da seleção Mano Menezes e 4 anos parece muito, mas quando se fala em construir estádios, adequar o transporte e segurança, não é tanto tempo assim. Mas é, Thalita, um grande exemplo é Recife. Você vai ver na série, e se a Copa fosse hoje, que Pernambuco terá muito trabalho pela frente. Quem vê o terreno baldio até torce, mas custa acreditar que jogos da Copa do Mundo de 2014 serão disputados aqui. Meio duvidoso, né? Ainda mais há 4 anos, né? É coisa para cinema, vamos ver se vai dar certo, né? A área de 600 mil metros quadrados fica em São Lourenço da Mata, município da região metropolitana do Recife. É neste local que o governo de Pernambuco promete construir a Arena da Copa. O estádio, que deve custar 464 milhões de reais, terá capacidade para 46 mil pessoas. O processo para definição do consórcio responsável pela construção do estádio pernambucano foi adiado duas vezes. E só em maio houve assinatura da parceria público-privada. Agora, o consórcio vencedor da licitação aguarda a licença ambiental para, finalmente, iniciar a obra. O único atraso que houve aqui foi em decorrência de uma decisão do Ministério Público Federal, que solicitou alterações em duas cláusulas de edital de licitação. Mas, os tintaneiros contados a partir de julho agora são mais do que o suficiente para que a arena esteja concluída e também as obras turas viárias relacionadas com a Copa do Mundo. No local do futuro estádio, ainda não há nenhuma máquina em operação. Apesar dos atrasos, parte da burocracia foi resolvida. Os moradores foram indenizados e já deixaram suas casas. A expectativa do governo é que as obras comecem na primeira semana de agosto. Legenda Adriana Zanotto